Música 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 . 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 Você tá lá cantando. Meu Deus amado. Se você quer dormir no marinho, tá num dia um dia que é ele. Se você gostar, mano? Uh, gente, você tá me empolgando. Tchau, tchau.